Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos neste domingo, dia 19 de junho. Reflexão do Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra do Senhor, perdão, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, primeira pergunta pra nós. Quem é Jesus? Pra você, pra mim. Quem é Jesus pra nós hoje? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que Jesus tem sido na nossa vida, esse caminho, essa verdade e a vida que devemos seguir? Será que ele tem sido o centro da nossa vida e as outras coisas tem vindo depois? Ou será que ele tem sido um 190? Nós o buscamos somente nas necessidades e na emergência. É bom nós refletirmos sobre isso, irmãos. Como nós estamos vivendo em relação a Jesus. Quem é Jesus pra nós? Depois ele vai dar a receita pra quem quiser segui-lo. Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz cada dia e siga-me. O que é renunciar a nós mesmos, irmãos? É entender que Jesus tem que ser o centro da nossa vida, aquele que nós devemos seguir. E seguir Jesus significa renunciar a nós mesmos. Não viver a nossa vida pra nós, simplesmente pra nós. Mas usar a nossa vida pra que ela seja um dom, um dom de Deus na vida das outras pessoas. Usar a nossa vida pra que ela seja um bem para os outros. A nossa vida, irmãos, eu já falei isso várias vezes, ela tem que ser útil pras outras pessoas. Se não, é uma vida sem sentido. Nós vamos chegar no final da nossa vida e ver que nós vivemos uma vida sem sentido. Então nós devemos gastar a nossa vida, nos desgastar para o bem das outras pessoas. Isso é renunciar a si mesmo. Não viver somente pras nossas coisas, pras nossas necessidades. Mas estar sempre olhando também pra necessidade dos outros. Então usar a nossa vida, gastar a nossa vida, nos desgastarmos pra que nossa vida seja útil para as outras pessoas. E tomar a cruz. Tomar a cruz é fazer o caminho de Jesus. Jesus, ali com toda a sua fama, a sua glória, né? Que se instalou ali na região que ele viveu ali, pelos seus milagres, pelos seus feitos, seus sinais, seus ensinamentos. Jesus poderia ter parado na glória. Mas não, ele toma o caminho do calvário. Entrega a sua vida por aqueles que não mereciam, pelos pecadores. Entrega a sua vida, passa por todo aquele sofrimento para que os outros possam ter vida. Irmãos, tomar a nossa cruz também é fazer o mesmo caminho. É não querer nos livrar daquilo que nos traz sofrimento. É não querer a esposa livrar do seu marido porque ele é alcoólatra. É o marido não querer se livrar da sua esposa por conta dos defeitos dela. É não querer se livrar dos filhos por conta dos vícios. Não. Mas é entender que nós devemos levar essas pessoas para Deus. Então é nós nos colocarmos em oração, em jejum. Aceitar sofrer pra que essa pessoa possa ter vida. Isso é tomar o caminho de Jesus. É tomar a nossa cruz de cada dia. Nossos sofrimentos. Os sofrimentos que nós vivemos. A exemplo dos santos, irmãos. Pesquisem a vida dos santos. A maioria deles viveu uma vida de sofrimento. Mas unir aquele sofrimento ao sofrimento de Cristo. Para ganhar o céu. Para ganhar a vida eterna. Essa vida passa rápido, irmãos. É aceitar os sofrimentos dessa vida. Unindo esses sofrimentos ao sofrimento de Cristo. Sabendo que algo muito maior nos espera. Eu quero ler pra vocês. O que São Paulo vai nos dizer na carta aos romanos. Capítulo 8, versículo 18. Sobre os sofrimentos dessa vida. Romanos 8, 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida. Não tem proporção alguma com a glória futura. Que nos deve ser manifestada. Então, irmãos. Vamos passar o sofrimento dessa vida. Mas na fidelidade a Deus. Unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Carregar a nossa cruz a cada dia. Para que nós possamos ganhar o céu. A glória futura. E para encerrar essa reflexão. Existe um cântico que eu gosto muito. Que é um cântico do ofertório. Muito tocado nas missas. Que tem uma parte que diz assim. Um santo abençoado domingo a você e toda a sua família. Uma semana abençoada a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.